Oi gente, aqui é a Lavinha do canal Lablox e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando como conseguir celas e cabresto no Rose Valley e eu espero que vocês gostem do vídeo e eu tô sem ideias de vídeos de Rose Valley, então se vocês puderem tá deixando aqui nos comentários eu vou ficar muito feliz e eu tô aqui com o Caputino, gente, olha que lindo, e bom, como eu acabei de falar, eu vou estar ensinando como conseguir celas e cabresto no Rose Valley é muito simples, porém o vídeo vai ser bem rápido mesmo, tá bom, mas é isso, aqui na tela normal vai ter essas opções você vai estar clicando aqui nesse carrinho de compras e vai aparecer essas caixas aqui, você precisa ter dinheiro, tá, primeiramente aí tem a caixa de mil, dois mil, cinco mil, dez mil, trinta mil e sessenta mil a de sessenta mil, ela vai vir cem por cento, é, tipo, ai gente, eu não sei o que que é isso, mítico não sei o que que é isso, desculpa, mas não vai vir nenhum comum, nenhum comum, nenhum raro vai vir um, tipo, ultra raríssimo, gente, muito raro mesmo, tá e, tipo, ali é muito caro o problema, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo comprando a caixa de sessenta mil bom, gente, eu vou fazer é, mas enfim, aqui tem como você conseguir acessórios pro cavalo cabresto, celas e rabo do cavalo, tá inclusive, esse rabo aqui que tá no caputino, eu consegui gente, eu não lembro se eu consegui na caixa ou eu consegui em, tipo, eu consegui do nada então eu não tô me lembrando muito bem porque faz um tempinho e também tem, eita, eu vou mostrar aqui pra vocês também eu ganhei essa florzinha aqui na caixa e ganhei esse negocinho escrito Kick Me na caixa também então vamos lá que eu vou comprar esse de dois mil aí você vai selecionar na caixa que você quer comprar aí você vai clicar em boi aí você vai ter comprado aí eu consegui, né, esse paninho vou comprar mais outro com vocês aqui olha, o dinheiro aí esse que você ganha repetido você ganha mil ou quinhentos, tá os repetidos meu Deus, gente que top eu vou colocar agora mano, gente, como assim? que coisa linda eu não acredito olha que lindo, não dá muito pra ver mas eu vou deixar vou comprar mais uma com vocês tá só mais uma vamos lá ok, gente, então o vídeo de hoje já tá ensinado se vocês tiverem alguma dúvida se vocês quiserem saber alguma coisa do Paz do Valley deixa nos comentários que eu vou tá ensinando aqui no meu canal, ok? então é isso, gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa seu like se inscreva no canal e ativa os sininhos as notificações um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau